Fala galera, tudo bem com vocês? Caramba, vocês nem imaginam onde é que eu tô aqui agora Beleza, tá meio ruimzinho aí a gravação aí pra vocês que já tá de noite Mas dá uma ligada nisso aqui Olha lá, reconhecem aqui esse volante, reconhecem aqui esse painel de instrumentos Vamos ligar aqui né, deixa eu apagar a lousa aqui Reconhecem? Olha lá, vamos bater na chave aqui, vamos ligar o carro aqui Eita, que delícia ligar esse motor de novo hein Pois é, estamos dentro aqui do Fox Rock'n'Rio Acabamos de pegar o carro aqui nos nossos parceiros da Salvador Car Service E eu vou fazer esse videozinho aqui pra vocês, eu vou pra casa aqui agora E eu vou fazer esse videozinho aqui junto com vocês pra gente bater um papo aí sobre tudo que aconteceu Né, falar um pouquinho mais aí sobre o carro, a temperatura Baixou um pouquinho, né, a gente deu uma volta com o carro aí agora O carro tá parado aqui já tem uns 20 minutos, meia hora mais ou menos Mas enfim, vou colocar vocês aqui comigo aqui ó Deixa eu colocar aqui a câmera na cabeça Pra gente seguir juntos aí Deixa eu ver como é que tá aqui a imagem no celular Acho que tá bom né Acho que tá bom aí, é, tá bom, vamos lá Bom, então vamos seguir juntos aí ó Sem nenhum aviso aqui no painel do carro Né, vamos seguir aí adiante O som do carro tá desconfigurado porque ficou um tempo sem bateria Mas enfim, né, isso é um detalhe Vamos aproveitar, vamos sentir o carro Né, vocês aí junto comigo aqui Depois desse serviço ficamos Eu acho que deu 15, 14, 15, 17 dias Nós ficamos sem carro Né, assim, deixa o carro veio pra oficina Que tô saindo agora aqui da Salvador Car Service Aqui na região de Itapuã E... tem o que? Tem um mês, vai, que a gente tá sem carro De uma forma geral 15 aqui na oficina, 17 dias na oficina E um mês, vai, no geral que a gente tá sem carro Enfim, vamos dar um Vamos sair aqui ó Ó que delícia, cara Ó Nossa, que motorzinho gostoso Que saudade que eu tava disso aqui Bom galera, então Vamos bater um papo com vocês aqui Eu tô feliz da vida Depois de ter pego o carro aqui na oficina Ver o carro montado Bonitinho O cofre do motor Gravei um vídeo pra vocês aí Com o meu parceirão aí O André Um dos meus parceiros aqui na Salvador Car Service Com o André A respeito do que Tudo que foi feito no carro Né, o porquê que nós fizemos Né, o porquê que é recomendado Fazer determinado tipo de coisa É um vídeo de oficina Né, como vocês viram aí Um vídeo longo Meu primeiro Aliás, meu segundo rolê Digamos assim Com o carro Primeiro, como eu falei A gente pegou o carro Pra poder dar uma volta Né, pra poder comentar comigo Algumas coisinhas E agora estamos indo pra casa Né, depois de Um tempo Sem Fox Caramba, eu tô tão feliz Vocês não tem noção Ave Maria Que felicidade que eu tô Tava comentando com Com o André Que independente do carro Não estar mais na minha mão Né, assim De eu usar muito pouco o carro Meu pai usava o carro Muito mais do que eu É, esse carro é meu xodó É meu xodó Por tudo que É, eu conquistei com ele Com tudo que ele me proporcionou Né, pela história em si Até eu chegar no carro Do porquê que eu cheguei Nesse carro Que eu vou Eu tô me preparando Pra contar essa história Pra vocês ainda também Né Então eu tenho um apego Por esse carro muito grande Né, se eu fosse vender Um carro hoje Não que eu não goste Vai, porque eu gosto Muito do K também É, assim Eu sou apegado a ele também Mas O meu apego é muito maior Ao Fox Do que Ao K Né, pela história Que eu tenho com o carro Então É, nosso carro tá todo Todo Sabe Não tá falhando Você não sente mais uma falha No pedal Né, que é natural Às vezes um carro desse aqui Por conta de limpeza De corpo de borboleta Você tem que fazer O carro tá Tá de boa Tô de quarta marcha Aqui, ó 40 por hora Precisa abastecer o carro, né Tá com Quase entrando na reserva aqui Mas Esse é um detalhe Enfim É O carrinho tá andando de novo Temperatura aqui nos 90 graus A gente vai monitorar sempre Né, na verdade A gente sempre monitorou, né Nós vamos continuar monitorando A temperatura dele aqui E como eu comentei com vocês Foi uma coisa atípica Eu entendi depois que É O que aconteceu com o carro Era uma coisa que poderia ter acontecido Com qualquer outra pessoa Né, eu me questionei Se de fato Eu dava as manutenções corretas Se eu era uma pessoa indicada Pra falar de manutenção E Eu entendi que É o tipo de coisa Que pode acontecer com qualquer um E que bom que aconteceu comigo Que bom que aconteceu na minha mão O Fox aqui na minha mão Né Não foi com outra pessoa E Legal até pra Pra De certa forma Gerar um conteúdo pra vocês Pra vocês entenderem A importância Que nós temos que dar Principalmente Ao sistema de arrefecimento De um carro Né Então Tá tudo em ordem Temperatura ali Mantendo nos 90 graus Eu me lembro Eu tô toda hora olhando Pro ponteiro de temperatura Porque a última vez Que eu andei com o carro Né Antes de trazer o carro Pra oficina Né Quando a gente deu uma volta Com o carro Pra poder entender O que tava acontecendo A temperatura dele variava Entre 70 e 90 graus Ela ficava variando O tempo inteiro Né E agora não tá Ela simplesmente Tá lá nos 90 Como tem que ser Ali o sistema Bonitinho Foi feito um flush Seja uma lavagem No sistema Não tinha ferrugem Não tinha vestígio De oxidação De nada No sistema de arrefecimento Do carro Foi realmente Uma fatalidade Uma coisa que poderia Ter acontecido Com qualquer pessoa Mas vamos lá Vamos ao que interessa Já enrolei demais Aí vocês nesse vídeo Qual foi a causa raiz? Como eu disse pra vocês Quando a gente deixa o carro Pra fazer um serviço Principalmente aqui Com os nossos amigos A Salvador Car Service A gente não simplesmente Traz um carro Pra poder Ah Deu pro Ó Por favor abastecer Depois a gente abastece o carro Chegar lá perto de casa Lá no posto que a gente conhece A gente abastece Enfim A gente não simplesmente Resolve um problema Porque Por trás desse problema Do porquê Que aquilo ali aconteceu Tem um porém Então a gente tem que investigar A causa raiz De um problema Pelo fato de um problema Ter acontecido E no caso do Fox Né Já vou logo falar Aqui pra vocês Nós descobrimos Que houve Essa passagem De fluido De Das galerias De água Né Que a gente fala Para as galerias De óleo Porque o cabeçote Ele tava com Duas pequenas Microtrincas Mas nossa Microtrinca É capaz de fazer Todo o fluido Passar de um lugar Pro outro Galera Esses sistemas Todos os sistemas Do carro Né O sistema De lubrificação E o sistema De arrefecimento Eles trabalham Com alta pressão Né Então se o fluido Tá trabalhando Lá dentro Em alta pressão A tendência É que haja Um vazamento Por uma trinca Né Por essas trincas No caso E aquilo foi diferente A sorte No nosso caso Aqui Houve a contaminação Do óleo Né Por água Acredito Até por conta Também Como a água Ela é menos Densa Do que o óleo Então é muito mais fácil Ela passar por uma trinca Enfim Acabou tendo a contaminação Então A gente Precisou Fazer esse serviço Mas o carro Agora tá zero Assim Parte mecânica Parte de motor Do carro Agora tá zero Aliás Pra não dizer Que está zero Tá Tem uma coisinha Que tem que fazer Só com relação A essa parte de motor Que Eu já desconfiava Mas eu não tinha certeza Então os meninos Conversaram comigo Vou até Mostrar pra vocês Depois disso Que eu vou precisar Trocar os coxins De motor E coxins da transmissão O coxin da transmissão São três coxins Pra quem não sabe O que é um coxin Coxin é uma peça Que absorve E ajuda a absorver Vibração O motor E a caixa de transmissão Do carro Eles vibram Né Então os coxins São peças Que absorvem Essas vibrações Pra que a gente Pra que essas vibrações Elas não entrem Aqui E não passem Pra dentro Do habitáculo Do carro E aqui a gente sente Bem de leve Um pouquinho de vibração Ainda mais quando o carro Tá parado Então por conta disso A gente vai ter que trocar Os coxins Eu já vou providenciar Isso daí A próxima troca De óleo dele Eu vou fazer Substituição Desses coxins Aí na próxima troca Que vai ser Com 5 mil quilômetros Né Até por conta Do serviço Que a gente fez No carro Então é recomendado Fazer um pouquinho Antes do intervalo Então eu vou aproveitar Na próxima troca de óleo Eu vou fazer a troca Dos coxins Substituição dos coxins Também aqui Do motor E da transmissão Né Ficou faltando Trocar o filtro de ar Né Que é a segunda revisão Do carro Ficou faltando Trocar o filtro de ar Do motor Que Eu tinha um crédito Numa loja De peças E tal De autopeças E aí acabei pegando Na hora lá De conferir E tal Naquela agonia Acabei pegando Um que não é Compatível com o carro Né Enfim Mas A gente vai Providenciar O novo Eu vou providenciar O novo Aí se Ou trago Para os meninos Trocarem Aqui no Se não Eu mesmo Troco em casa E gravo Conteúdo Para vocês Aí depois Mas enfim Voltando aqui Então Essa coisa de coxin A próxima revisão Também que eu mexer No carro Eu vou trocar Os discos De freio Eu não troquei Agora Porque não valeria A pena tirar As pastilhas Que estão boas Ainda Então Eu vou trocar Os discos Com as pastilhas Fazer a sangria Dos elevatórios Do fluido de freio Né Porque Até pelo tempo Já vai fazer Dois anos Que esse fluido Está aí Então Deve estar contaminado Certeza Que está contaminado Por umidade Então nós vamos fazer Substituição preventivamente Aí também Né Para não ter nenhum Problema futuro É Parte de amortecedor Eu já vou me programar Para fazer também Não precisa trocar Amortecedor Do carro A princípio Só que coisa de batente Mesmo Mas eu achava Vou acabar trocando Tudo também E os pneus Né A gente precisa trocar Os quatro pneus Do carro Agora o mercado Está dando uma melhorada Então Essa semana Já dei uma precisada Em preço de pneu Aí tem A oferta de pneus No mercado Hoje está bem maior Do que estava Um mês Um mês e meio atrás Então Vou providenciar Os pneus aí Do carro Para a gente trocar Né E detalhes A gente funilaria A parte de Uma parte ali No para-choque Uma coisa no para-choque Dar um polimento No carro Parte interna Também Eu quero ver Se eu mando Refazer Aqui a parte De corino Né Aqui Do banco Do carro Que está rasgando Um pouquinho Coifa de câmbio Enfim Mas o carro Está Estou muito feliz Com o carro Aqui agora Estava esperando Demais Esse momento De pegar o carro E compartilhar Com vocês Beleza Um vídeo Nada planejado Um vídeo Nada Digamos assim Um roteiro Só mesmo Só mesmo Para expressar Para vocês A minha felicidade Em ter pego O carro Mais uma vez Um agradecimento Para os nossos Parceiros e amigos Da Salvador Car Service O Bruno André Os mecânicos O Felipe Que foi o mecânico Que mexeu Aqui no carro Um abraço Especial Para o Bruno Outro mecânico Que inclusive Tem um canal No Youtube Ele mostra Toda a parte De serviço Que ele faz Lá na Salvador Car Service Ele acaba gravando Para divulgar Um conteúdo Para vocês Na internet Eu vou deixar O canal do Bruno Na descrição Para vocês Então o que quiser Seguir lá É o Bruno Car Service Vou deixar aí Para vocês Na descrição E é isso Tá bom Nos vemos então No próximo vídeo Um rolezinho Aqui com o Fox Nos vemos aí No próximo Se não é inscrito Aqui no canal Da CVM Auto Se inscreva aqui No canal Compartilha O vídeo com seus parentes Seus colegas Seus amigos Deixem um joinha Se vocês gostaram Nos sigam lá No Instagram Que é E até a próxima Beleza Então é isso aí Galera Valeu Falou Obrigado por terem Me ouvido Neste bate-papo Aqui improvisado E até a próxima Beleza Falou pessoal Tchau